E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, hoje é a volta da série, essa série tão famosinha aí que a gente fazia no WW2. Jogando de sniper, mas sem mira. Eu tô jogando sniper sem mira, é isso. Mas, assim, a próxima sniper do próximo vídeo, vocês que escolhem. Então, comenta aí pra mim qual sniper que você quer. O comentário mais curtido vai ser a sniper que eu vou usar, beleza? É basicamente assim que funciona. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí nessa partidinha. Quem sabe saiam umas paradas da hora. Até agora eu só tô morrendo, mas... Vamos ver, vamos ver, né? Antes de comentar e de qualquer coisa aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixa aquele like pra ajudar na divulgação, beleza? Cara, essa sniper aqui sem mira tá uma coisa estranha. Eu não sei falar se ela é boa, se ela é ruim. Tem uns caras meio... Nossa senhora, mano! Meu Deus! O que eu tô fazendo com esses caras aqui, véi? Eu acho que eu gostei dessa sniper sem mira, hein? Eu tô achando que eu gostei. Cara, já saiu logo um triplezinho de leve. Nossa, que lindo que ia ser um quad com essa sniper, véi. Amiga, deixa eu me preparar que esse maluco aqui... White Mate, é sério? O cara passa do seu lado assim, desse jeito, você não faz nada? Ó. Nossa senhora, eu sou muito merda, véi. Eu sou muito merda, véi! Eu tava sem bala ali, mano. Meu Deus do céu. Já tem uns caras querendo invadir por aqui, ó. Querido, eu não tenho mira, mas eu tenho ouvidos, viado. Ó o cara... Mano. Alguém me explica o que esse cara tá fazendo. Nossa, só tinha uma bala. Meu Deus, que cagada. Meu Deus, vai ter cara aqui. O quê? Nossa senhora, cara! Meu Deus. Pegamos vante nos caras, véi. Sem mira. Nossa senhora. Tô apanhando muito na minha mão, cara. Não, 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 não. Nossa senhora. Sentinela. Não vou usar agora, não. Nossa, o trem ficou preto aqui e não enxerguei nada, véi. Não, 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 não. Não! Não! Nossa senhora, mano. Por que que... Nossa, por que que tem especialista nessa bosta, véi? Mano, isso... Nossa, eu tenho tanta raiva de especialista, véi. Sério, é skill streak de noob. Como me fala, qual que era a habilidade que esse cara tinha, véi? O cara simplesmente apertou um botão, saiu bomba voando pra tudo que é lado e o bagulho e me matou, mano. Ainda dá pra... Ainda dá pra levar uns malucos aqui. Não! 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 Errei balinha, errei balinha. Foi boa, não? O cara roubou meu primeiro lugar já e minha sentrigana não tá matando ninguém. Que delícia, cara. Nossa, eu... Não sei o que que eu fiz aqui também. Não sei o que que eu tentei fazer, não, mas não deu certo. Já explodiram minha sentrigan, né? Nossa, sentrigan tá horrível nesse jogo, cara. Tá com o soltelo num lugar meio bosta, né? Mas mesmo assim, cara. Mesmo assim. Aí, agora que ela foi embora. Vem, eu acho que ela não matou ninguém. Ô, sinceramente, os skillstreaks desse jogo, cara, tão... Tão deixando a desejar, viu? Tá legal, não? O cara tinha que dar uma bufada violenta, véi. Eles fizeram, foi dar uma desnerfada agora nesse último update. Nossa, imagina que delícia. Imagina que delícia ano que vem se sai um MW4 sem especialista, sem porra nenhuma. Pé no chão. Com armas que realmente existem. Nossa, seria um sonho, hein? Dá um like se você quer MW4 com armas que realmente existam e sem especialista, viu? Com o killstreak forte. Com o nuke que solta bomba nos outros. Nossa senhora, aí eu... Aí acaba a minha vida. Aí eu não vou fazer mais nada. Só vou jogar o resto da vida. Cara, podia, viu? Ia fazer um sucesso absurdo. Tremendo. Vamos ver, né? Se eles não vão ser bestas. Tô 21 barra 12. Agora no final eu comecei a morrer pra caramba, véi. Vamos ver se na próxima partida eu consigo me sair melhor aqui. Agora que essas partidas tão... Tão com 100 de kills. Tá demorando um pouco mais pra acabar. Não sei se eu gosto disso ou não. Nossa, o cara soltou um negócio aqui e não me viu, véi. Como assim? Nossa, essa bala era pra ter acertado, viado. Cara, eu gostei. Sinceramente, eu gostei dessa mira. Tô curtindo. Tô achando da hora, diferente. Imagina eu pegar um clipzão com a de feedzão, nervoso. Com essa mira, cara. Que coisa linda. E você, champs? Nossa Senhora! 24 barra 13. Foi meio bostinha. Dava pra eu ter sido melhor. Vamos ver o meu triple aqui. E na próxima a gente vai... Nossa, roubaram a minha final, véi. Cara, eu não gosto muito desse mapa. Eu acho esse mapa meio estranho. Foi mal, ultimate. Eu ia te salvar, mas eu sou um lixo. Aí eu não vi o cara. Porra, véi. Os LMG nesse jogo são fortes, fi. Nossa Senhora. Não tem recoil nos bagulhos, fi. Você tá doido. E é até meio rápido demais. Toma. Agora eu não morri também. What? What the hell, mano? What the hell, mano? Que via... É, ó. É o Bianco, safadão, véi. Conheço esse safado. Não, 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 não. Nossa, minha mira cagou tudo agora, véi. Tinha um cara lá em cima. Acho que ele tá de faca. Você foi enganado. Oh! Oh! Eu fui enganado, viado. Não acredito nisso. Fui tapeado, véi. Nossa, tem uns... Tem uns maneiros... Uns manolo aqui de sniper, mas eu tô muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Ih, tá uma bostinha, né? Vamos ver o que acontece aqui nessa bagaça. Se eu acerto esse nooscopo, eu ia chorar demais. De alegria mesmo. Imagina, imagina se eu acerto isso. Nunca, né? Mas não custa tentar. Algum dia, algum dia acontece alguma coisa aí. Eu vou é vazado aqui e vou dar um nooscopo bem ali, ó. Quer ver? Uh! Boom! Nossa Senhora, meu amigo. Se isso aqui acerta, cara. Nossa Senhora! Mano do céu. Não, deixa eu vazar daqui, porque esses caras aqui estão perigosos. Mas eu vou voltar. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, eu tô muito ruim, cara. Dá pra ter levado tanta gente ali. Dá pra ter feito a festa ali, viado. Bom, pra cá não vai ter ninguém. Provavelmente virou spawn. Ou não. Virou nada, moço. Só os caras aqui. E aí? E aí? E aí? Uh! Toma! Cadê? 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 Não, 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 não. Vamos fazer uma firulinha com esse cara aqui. Bum! Tomei facosa. Ai, Bianco, seu safadão! Cara, eu tô gostando muito desse especialista, velho. Serião, do Ruim. Velho, esse ganchinho dele é muito da hora. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui. Muito clipe da hora. O quê? Mano, alguém me explica como que eu matei o cara e morri. Não entendi o que aconteceu. Eu não sei porque que eu tô nascendo aqui também, se o spawn dos caras tá bem ali. Mano, que bagulho zoado, velho. Esse mapa aqui é muito zoado. Eu não consigo jogar bem nesse mapa, viu? Acho que nesse spawn de cá eu me dou melhor do que nesse daí. Não, 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 não. Isso. Tô 12 barra 11, velho. Putz, eu tô muito lixoso, cara. Calma, essa série ela vai melhorando com o tempo, né? Eu vou pegar na manha do negócio aqui. Acho que essa é o quê? A segunda, terceira vez que eu jogo sem mira nesse jogo. Mano, quero acertar um noscopizão, assim, ó. Bem louco, saca? Usando o grappling hook. Eu vejo o teste fazendo isso toda hora. Aí fico tentando. Nossa, eu sou muito ruim. Ai! Ó o Bianco já com a Klanteg KFC. O bicho é ligeiro. Só os snipers verdadeiros vão entender. Não vou nem explicar. Quem for sniper verdadeiro vai entender. Não! Deixa eu viver, mano! Só os rage aqui, viado. Ó, eu fiquei preso agora e morri. Mano, eu tô tardado que teve ideia de pôr essa merda num jogo, cara. Num code que já tem camper pra caralho. O cara me vem com um escudo que tem um counter nele, velho. Ah, não. Vai cagar, mano. Na moral. Nem pra ser só o escudo normalzinho mesmo. Escudo, sem nada. Tem que usar o meu grappling hook aqui pra poder passar por cima do maluco. Pronto. Nossa, vai ter cara ali, ó. Aê, viado. Bum! E bum! Roubaram minha kill. Tô com duas balitas. Vambora, rushar no spawn. Ó, vou tentar, vou tentar. Não tinha ninguém. Cadê os caras, velho? Tô perdidão aqui, perdidaço. Nossa, eu dei a volta no mapa, não achei ninguém. Ajuda nós aí, teammate. Caralho. Vê se foi morrer também. Nossa, eu sou um lixoso, velho. Tudo que eu queria. Era um clipzão louco. Um. É. Podia ter dado um colátero ali, mas o jogo não gosta de mim. Cara, comenta aí pra mim se vocês curtem essa série. Eu gosto muito de jogar assim. É muito divertido, velho. Principalmente quando você aprende a jogar, que era o caso do WW2, e saiam umas gameplays muito loucas, velho. Aqui, como eu tava muito no começo ainda, eu não manjo das paradas, não. Oh! Mano, que susto, cara. Esse jogo me odeia, velho. Na moral. Bum. Aqui não, tiozão. Aqui não, tiozão. Bum. Aí, 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 aí. Ah! Êêêê! Aí o cara... Aí o cara joga. Palmas. 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 Salva de palmas. Mano, vocês vão ter que me aguentar um ano reclamando dessas merdas. Eu não vou parar. Dessas flashbang, desses escudinha aí. Eu vou ficar um ano reclamando. Até vir o próximo COD. Se vir no próximo essas merdas de novo, eu vou reclamar de novo, velho. Quem que foi o retardado que teve essa ideia, mano? Na moral, tem que ser muito retardado. Bota esse trem na mão de qualquer um que dá mais certo, viu? Olha só. Tirei a arma da minha mão porque eu sou burro. E morri ainda. 19 barra 21. Fiquei negativassa nessa partida. Vai ser assim mesmo, fi. Porque... Aqui não é só gameplayzinha boa, não. Que a gente mostra a realidade mesmo. Mas quando eu... Quando eu dominar essa mira aqui, vocês vão ver umas paradas da hora. Mas é isso aí, gente. Já vai terminar. Olha, tá 95 ou 95. Quem será que vai ganhar, hein? Toda vez eu tento isso aqui. Nunca tem ninguém. Ai, mano. Isso é coisa de retardado. 19 barra 23. Caramba, velho. Fiquei muito negativo. Acabou. Perdemos. É isso aí, então, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever no canal.